E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe os nossos vídeos para que possamos chegar até mais pessoas. Uma decisão na cidade de Praia Grande que contraria o ordenamento jurídico, o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, vamos aqui comentar. Vai ser narrado os fatos e depois as razões de decidir e nós vamos falando sobre. Acho que é importante continuar repisando aquilo que é o mais atual no direito. Verifica-se dos autos que guardas civis municipais durante patrulhamento de rotina avistaram o acusado em posse de bolsa, resolvendo persegui-lo e abordá-lo na via pública, procedendo à revista pessoal e buscas pelo local, apreendendo certa quantidade de drogas na bolsa dispensada pelo acusado. Quantia em dinheiro e aparelho celular, ocasião em que o réu foi detido em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação. O guarda civil municipal, quando ele se depara com qualquer ocorrência que esteja dentro da prevenção da criminalidade, nos termos da Lei nº 13.022, do artigo 5º, 18 atribuições que são regulamentadas no Estatuto Geral por conta do artigo 144, parágrafo 8º da Constituição. Ele vai agir e depois o delegado vai ratificar aquela voz de prisão dada no local da ocorrência. E agora o juiz vem dizendo sobre esse fato, sobre essa prisão, pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. Diante da mecânica dos fatos, patente a ilicitude da prova, da materialidade do delito e, consequentemente, da autoria dos atos penalmente ilícitos, pois, como se sabe, a Constituição Federal, de 88, em seu artigo 144, parágrafo 8º, atribuiu aos guardas municipais a tarefa de proteção de bens, serviços e instalações do município, não as fazendo, pois, auxiliares da polícia militar, e nem lhes conferiu função repressiva dos crimes. E, desta forma, os guardas municipais só podem existir se destinadas à proteção dos bens, serviços e instalações do município, não lhes cabendo, portanto, o serviço de polícia ostensivo, de preservação da ordem pública, de polícia judiciária e de apuração de infrações. E ele vem colocando aqui uma decisão do ano de 2000. Olha só, ele vem, traz uma decisão, o juiz, do ano de 2000. Nós estamos no ano de 2021. Ele vem com uma decisão, aqui do TJ, do ano de 2000, onde as guardas civis municipais, elas tinham uma atuação muito mais acanhada, embora muitos já fossem realmente corporações que combatiam o crime. Mas nós estamos falando de uma decisão, 21 anos depois, que usa uma decisão de 2000, dizendo uma decisão que é do TJ, que não é do Supremo Tribunal Federal, do STJ, e falando que a Constituição Federal atribuiu às guardas a proteção de bens. E aparentemente esquece da Lei 3022, mas um pouco mais abaixo ele vai falar da Lei 3022. Então começa por aqui, uma decisão de um tribunal que foi proferida há mais de duas décadas. E aí ele vai falar da decisão acima colocada, que é do ano de 2000. E nem vale a pena muito ler essa parte aqui, porque é uma decisão, mas, como eu já disse, do ano de 2000. Daí ele continua. Dessa forma, guardas civis municipais não têm, portanto, competência legal para desenvolver ação pertinente à segurança pública, como policiamento preventivo. Novamente, polícia, polis, aquele que cuidar da polis, o que o guarda civil municipal faz hoje dentro do artigo 3º da Lei 3022 é o patrulhamento preventivo. E essa lei, ela está vigendo. Então o guarda faz esse trabalho. Daí ele vai dizer o seguinte, olha, repita-se a exaustão por expressão prevista constitucional exclusiva das forças policiais. E aí ele vai falar, nos termos da redação do parágrafo 8º do artigo 144, incumbe às guardas somente a proteção de bens, serviços e instalações. E aí nós não vamos ficar aqui repetindo aquele absurdo que eu tenho que cuidar da ambulância, que é patrimônio, e não da vida do motorista, da ambulância, por exemplo. E aí ele continua dizendo que a segurança pública deve ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo atribuição exclusiva das polícias federal, ferroviária federal, polícia civil, militar, corpo de bombeiro militar. Nem coloca a polícia penal, não fala hoje do inciso VI, não fala, por exemplo, da IDIN 6621, que acabou com o rol taxativo dos órgãos de segurança pública. E aí continua, auxiliar na compreensão e interpretação desse texto legal, insta a realçar o ensinamento do professor José Afonso da Silva, no sentido que a segurança pública constitui atividade de competência e responsabilidade exclusiva de cada unidade da federação, de acordo com o disposto. E aí ele vai explicar novamente a Constituição Federal. E ainda continua. Acerca da competência das guardas municipais esclarece o autor. Isso falando de um professor constitucionalista, respeitado, mas que decidiu e colocou isso em outra época. Os constituintes recusaram várias propostas no sentido de instituir alguma forma de polícia municipal. Por quê? Porque nós estamos falando de 88, não de 2001, onde o próprio Pacto Federativo já está com dificuldades de se manter, porque as coisas acontecem dentro do município. E aí continua ainda falando. Com isso, os municípios não ficaram com nenhuma específica responsabilidade pela segurança pública. Ficaram com a responsabilidade por ela, na medida em que, sendo entidade estatal, não pode eximir-se de ajudar os estados no cumprimento dessa função. Contudo, não se lhes autorizou a instituição de órgão policial de segurança e menos ainda de polícia judiciária. Polícia judiciária está definida. Nem a polícia militar, nem a guarda municipal. Mas o trabalho que a guarda municipal faz hoje, tem uma lei que está vigendo. Se quiser dizer que ela é inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, que deve dizer, não o juiz de primeira instância, decidindo um caso específico, afastar, dizendo que não tem essa possibilidade. A Constituição apenas lhes reconheceu a faculdade de constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuseram a lei. Aí, certamente, está uma área em que é de segurança pública, a segurar a incolumidade do patrimônio municipal, que envolve bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens patrimoniais. Agora ele já fala de uma parte que é segurança pública, que é a manutenção da ordem pública, porque é o Estado antidelitual. E, mais uma vez, ele tem aqui, olha, um julgado, que é do ano de 2016, o julgado, mas não essa doutrina citada, mais uma vez, desatualizado. E agora ele vem para a lei, né, 13.022. Nem se alegue a edição da lei 13.022 para justificar e legitimar os atos supermencionados, pois tal ato legislativo foi editado para regulamentar o artigo 144, parágrafo 8º. Assim como se sabe, por se tratar de regra hermenêutica constitucional, elementar as normas infraconstitucionais regulamentares, não podem alargar o âmbito de competências estipuladas pela norma constitucional, que não concedeu à Guarda Municipal qualquer atuação em matéria de segurança pública. Mais uma vez, ele vem falando de cuidar de bens, serviços e instalações. Nós estamos dentro do capítulo da segurança pública. O único capítulo que fala de segurança pública na Constituição Federal, o único artigo dentro desse capítulo, é onde está a Guarda Municipal no artigo 144. E vem falar que não é segurança pública. Está dentro do capítulo da segurança pública, está dentro do artigo da segurança pública, e ele vem dizendo que não é segurança pública. Razão pela qual, enquanto agentes administrativos regidos pelo princípio da legalidade, só pode atuar onde a lei autoriza. E aí, ele fala da lei, mas ele se esquece de enfrentar o artigo 5º da Lei nº 3.022. Daí vai dizendo, daí que a falta de previsão constitucional implica verdadeira vedação de agir na esfera de serviço de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública, de polícia judiciária e de apuração das infrações penais. E aí ele vem colocando novamente aqui a decisão de 2016. Portanto, de fato, a busca e apreensão de entorpecentes não está entre as funções delegadas à Guarda Municipal. E aqui, novamente, ele vem trazendo um julgado do TJ. Inegável, pois, que os guardas civis municipais não tinham e não têm competência legal e não estão investidos de autoridade para ir efetuar a investigação e a posterior revista pessoal no réu. A investigação, tranquilo, Guarda Municipal, Polícia Militar não pode fazer. Agora, o desdobramento do fato narrado não é investigação, é flagrante delito dentro do trabalho de prevenção que o Guarda Municipal faz. E aí ele continua dizendo aqui, e consequentemente fazer apreensão e traz mais um julgado, este do ano de 2012, do 1 de 2000. Inclusive, porque sequer presenciaram atos de traficância, ao contrário, faziam patrulhamento quando suspeitaram do acusado e resolveram persegui-lo e abordá-lo em clara atividade da polícia judiciária. Obviamente que não é. A polícia judiciária, nós temos atos de investigação, atos de inteligência, diferente de atos de investigação. Não tem esse desdobramento. Na verdade, tem o tirocínio e a capacidade de fazer o trabalho de fato que eles fizeram. Por outro lado, nem se alegue que em decorrência do poder de prender qualquer um em estado de flagrância nos termos do artigo 301. Então, ele vai dizer, nem vai falar para mim que o Guarda é qualquer um do povo, porque não é. Vossa Excelência sabe muito bem que o Guarda Municipal, ele não pode, ele deve. Essa interpretação do juiz está equivocada, está arcaica, não atualizada, inclusive com a DIN 6621 do Supremo Tribunal Federal, em razão de nós não termos hoje o rol taxativo mais entendido como artigo 144 e seus incisos, e sim, o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 13.675, que é a lei que criou o SUSP. Então, ele continua ainda dizendo que uma coisa é a prisão em flagrante, artigo 301 a 310 do CPP, que qualquer um do povo pode, outra, a busca e apreensão disciplinada pelo artigo 240 a 250 do CPP. Novamente, ele precisa entender que o artigo 244, quando vai falar da busca, quando nós temos a realização da abordagem, depois a busca pessoal, ela não é concedida a nenhum órgão, está lá, a fundada suspeita, dos motivos pelos quais o Guarda Municipal, ele pode, sim, dentro da sua função, realizar esse trabalho, porque é um dever do Guarda, uma vez que esteja no desdobramento da sua atuação, ir, dentro do que ele diz respeito, como município naquele instante, diligenciar, não é ato de investigação. Então, ele fez algo que a função permite ele fazer, por conta do poder de polícia que possui. E ainda continua aqui dizendo, pois não houve a prisão em flagrante, e depois, na verdade, a questão foi invertida, pois não houve a prisão em flagrante, e depois a busca pessoal e nas imediações com a pressão de drogas, ao contrário, primeiro houve a revista pessoal, como que vai encontrar? E a suposta apreensão de dinheiro, drogas e celular, produto do crime anterior, e posteriormente a prisão em flagrante. Obviamente, a prisão em flagrante, a voz de prisão, ela é dada mediante a materialidade e a autoria. Então, foi o que o Guarda Municipal fez. Inclusive, porque nenhum dos guardas municipais testemunharam a efetiva prática do crime, ou perseguiam o réu em razão da prática de lícito. Mas, como já é mencionado, diligenciaram após desconfiarem do acusado, em clara atividade de polícia judiciária. Houve uma investigação, houve um encontro deste quadro narrado e o trabalho do Guarda Municipal. Então, o juiz está dizendo que houve uma inversão e que realmente não é o caso. E sendo, então, nenhum Guarda Municipal do Brasil poderia fazer uma apreensão de drogas, ou a prisão de um traficante, nesses termos colocados pelo juiz. E aí, novamente, ele vai trazer aqui um julgado, e este é um pouco mais antigo, de 96. Olha só as jurisprudências desatualizadas que nós temos aqui. Uma outra em 2014 e outra aqui também colocada. Então, é importante, e eu nem vou aqui prosseguir, porque não importa dizer o nome do juiz, não importa aqui trazer o nome da parte também, mas só pra dizer porque repercutiu nos grupos de WhatsApp, dizer que é um entendimento do juiz de primeira instância, isso vai ser revisto pelo Tribunal de Justiça, com certeza vai ser derrubada essa decisão. Até gostaria que vocês mandassem depois, assim que sair, se a gente vai também acompanhar, porque é uma discussão jurídica. Nós temos hoje 130 mil guardas municipais fazendo um trabalho sério, e deve ser continuado. Assim que a Lei 13.022, esse trabalho sério que a corporação desempenha, assim que a Lei 13.022 for julgada pelo Supremo Tribunal Federal e haja uma inconstitucionalidade, aí nós vamos dizer que o guarda vai trabalhar de forma diferente. Até porque o salário do guarda municipal não aumenta quando ele trabalha combatendo a criminalidade. É o mesmo. Então, o juiz de direito, ele deve ter uma atualização jurídica, porque isso está desatualizado que ele colocou. Jurisprudência de 96, 2000, quer dizer, de 96 nós já estamos há 25 anos do fato de uma sociedade dinâmica, uma geração. Então, é preciso também ter esta compreensão. Que nós possamos ter a justiça realizada nesse caso, pois, com certeza, guarda municipal, artigo 4.4, parágrafo 8º da Constituição, regulamentada pela Lei 13.022, o trabalho totalmente hoje legal, a guarda, ela compõe a segurança pública, de acordo com o artigo 9º, parágrafo 2º, é um órgão operacional do Sistema Único de Segurança Pública. E que nós possamos continuar combatendo a criminalidade. E sempre que nós nos depararmos com essas sentenças, que a gente possa também continuar emitindo as nossas opiniões. E depois, quando elas forem reformadas, essas decisões, trazer aqui para os senhores para a gente prosseguir. Estamos juntos. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Até a próxima oportunidade. Se Deus assim nos permitir. Valeu, galera.